IMC Você sabe o que significa a sigla IMC? IMC significa Índice de Massa Corporal e é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de obesidade de pessoas adultas. Uma pessoa com peso normal tem um IMC que varia entre 18,5 e 24,9. O valor do IMC é dado pelo peso da pessoa, ou seja, sua massa, em função da sua altura. Na aula de hoje, você vai saber mais sobre funções e, é claro, vai aprender a calcular o seu IMC. Olá! O tema da aula de hoje é a introdução às funções. A noção de função surgiu da necessidade de analisar e entender fenômenos naturais, econômicos, físicos, entre outros. Essas análises, na maioria das vezes, são realizadas a partir de duas grandezas. Uma função é uma correspondência entre dois conjuntos, em que cada elemento do primeiro conjunto corresponde apenas um elemento do segundo. Vamos entender esse conceito a partir de um exemplo. Uma locadora de veículos forma o preço diário da locação da seguinte forma. Uma parte fixa de R$ 40,00, mais uma parte variável de R$ 0,50 por quilômetro rodado. Aqui, podemos usar o conceito de função para obter uma expressão que relaciona o preço diário de locação ao número de quilômetros rodados. Para isso, vamos construir uma tabela. Sendo P o preço da locação diária em reais e X o número de quilômetros rodados por dia temos. Para X igual a 5, o preço dado por 40 mais 5 vezes R$ 0,50, que é igual a R$ 0,50, que é igual a R$ 0,50. Para X igual a 10, o preço dado é 40 mais 10 vezes R$ 0,50, que é igual a R$ 0,50. Para X igual a 15, o preço dado fica 40 mais 15 vezes R$ 0,50, que é igual a R$ 0,50. Generalizando essa ideia, temos para X quilômetros, o preço diário será dado por 40 mais 0,50 vezes X, ou seja, 40 mais 0,50 centavos de X. Matematicamente, chegaremos à seguinte fórmula para a função. P é igual a 40 mais 0,50 vezes X. Analisando essa situação, percebemos que o preço P depende do número de quilômetros rodados. Em matemática, esse tipo de relação de dependência é denominada função. A partir da tabela que acabamos de elaborar, vamos estabelecer a relação entre os dois conjuntos originados dessa situação. O conjunto K é constituído pelo número de quilômetros rodados e o conjunto C é formado pelos preços. Observando o diagrama, percebemos que a função P relaciona os dois conjuntos, K e C, da seguinte forma. 5 está relacionado a R$ 42,50. 10 está relacionado a R$ 45,00. 15 está relacionado a R$ 47,50. Verificamos que todo X corresponde a um único valor de P. Quando isso ocorre, dizemos que P é uma função de X. Nessa situação, o conjunto K, formado pelos elementos 5, 10 e 15, é chamado de domínio. O conjunto C é denominado contradomínio. E o conjunto L é o conjunto imagem. A partir da relação entre o conjunto K e C, definimos os pares ordenados. 5, 42,50. 10, 45. E 15, 47,50. Que irão compor o gráfico P. Vamos ver um resumo desse assunto. Sempre que duas grandezas, X e Y, estão relacionadas entre si, de modo que X pode assumir qualquer valor em conjunto A, e a cada valor de X corresponde a um único valor de Y em conjunto B, dizemos que a grandeza que assume valores Y é uma função da grandeza que assume valores X. Isto é, que Y é uma função de X. Vamos, então, analisar cada um dos diagramas para determinar quais deles temos uma função. Este primeiro diagrama representa uma função. Por quê? Cada um dos elementos do domínio tem um correspondente valor do contradomínio. Portanto, isso denota que realmente, neste primeiro caso, nós temos uma função. No segundo diagrama, notamos que o valor 5 do domínio não tem nenhuma correspondência. E, portanto, este é um exemplo de não ter uma função. Neste caso, o elemento 1 mostra que ele tem dois correspondentes no contradomínio. e, portanto, também não representa uma função. Muito bem. Os gráficos que veremos em seguida mostram como duas grandezas, X e Y, se relacionam entre si. Verifique quais gráficos representam uma função. O primeiro gráfico tem a seguinte fórmula, Y igual a X mais 2. Esse gráfico representa uma função, pois a cada valor de X corresponde um único valor de Y. O gráfico de Y igual a X ao quadrado também é uma função, pois cada valor de X está associado a apenas um único Y. Já o gráfico de X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 4 mostra que essa relação não é uma função. Por exemplo, se tomarmos o valor zero, verificamos que ele tem um correspondente 2 e um correspondente menos 2. E, portanto, não é uma função. Também é uma função o gráfico de Y igual o valor absoluto de X, pois nele, a cada valor de X corresponde um único valor de Y. Vamos analisar a seguinte situação. Um carro partiu do quilômetro 10 de uma rodovia com uma velocidade constante de 40 km por hora. A partir dessa situação, vamos determinar a fórmula para a função, relacionando a posição do carro com o tempo decorrido e também a posição desse carro após 6 horas de viagem sem parar. Para nos ajudar na análise dessa situação, vamos construir uma tabela em que a posição será indicada por Y em quilômetros e o tempo decorrido será indicado por X em horas. Para construir a tabela, vamos atribuir alguns valores para o tempo de viagem, ou seja, para o X. Se X for zero, a posição Y do carro é no quilômetro 10. Quando X é igual a 1, ou seja, após uma hora de viagem, a posição Y do carro é de 10 km da posição inicial mais 40 km percorridos nessa hora. Logo, o carro estará no quilômetro 50. Se X assume o valor 2, temos que a posição Y do carro será 10 mais 2 vezes 40, ou seja, a posição é no quilômetro 90. E por fim, quando X é igual a 3, temos como posição final a posição 10 inicial mais 120 km percorridos em 3 horas, o que nos resulta em 130 km. Podemos perceber pela tabela que a fórmula para a função relacionando a posição Y com o tempo X é dada por Y igual 10 mais 40X. Agora, vamos determinar a posição do carro após o término da sexta hora de viagem. Para isso, devemos substituir o valor do tempo, ou seja, a variável X deverá ser substituída pelo número 6. Substituindo X por 6 na fórmula da função, temos Y é igual 40 vezes 6 mais 10. Logo, Y é igual a 250, ou seja, o carro percorreu 250 km. E para confirmarmos que Y é realmente uma função de X, vamos observar o gráfico de Y igual 10 mais 40X, levando em conta que a duração total do percurso será de 6 horas. Retomando a tabela que acabamos de construir, temos os seguintes pares ordenados. 0,10, 1,50, 2,90 e 3,130. Completando a tabela para X igual a 4, 5 e 6, temos os pares ordenados. 4,170, 5,210, 6,250. A partir desses pares ordenados, construímos o gráfico. Percebemos que para cada valor de X corresponde um único valor de Y. Logo, temos realmente uma função. Vamos agora formalizar o conceito de domínio em imagem de uma função. Seja Y uma função de X, com X assumindo valores em um conjunto A e Y assumindo valores em um conjunto B. O conjunto A recebe o nome de domínio da função e o conjunto B de contradomínio da função. Quando o A não for dado, o domínio da função é o conjunto dos possíveis valores reais assumidos por X, excluídos valores para os quais, fixada uma lei, as operações indicadas não têm significado. O conjunto dos valores de Y, que estão associados a algum valor de X do domínio da função, recebe o nome de conjunto imagem. Vamos ver alguns exemplos. considera a função cuja lei de formação é Y igual a X ao quadrado. Como podemos achar o domínio e o conjunto imagem dessa função? Ora, o domínio é o próprio conjunto R, já que todos os valores de X assumem os valores reais. O conjunto imagem é formado pelos números reais positivos mais o zero, pois qualquer que seja o número real assumido por X, o seu quadrado é um número positivo ou nulo. Vamos a outro exemplo. Vamos dar o domínio da função expressa por Y igual a 1 sobre X. O conjunto domínio dessa função são todos os valores reais, exceto o número zero, ou seja, R asterisco. Neste caso, devemos excluir o zero do domínio dessa função, pois não existe divisão por zero. O conjunto imagem é R asterisco, pois todo o número real é inverso de algum número real, exceto o valor zero. Observe agora este gráfico cartesiano. Qual o conjunto domínio e o conjunto imagem? O conjunto domínio pode ser obtido pela observação das abscissas dos pontos do gráfico, ou seja, pelos valores referentes ao eixo X. Já o conjunto imagem pode ser obtido ao se observar os valores de Y associados ao gráfico. Temos então o conjunto domínio é o conjunto formado por todos os números reais compreendidos entre 1 e 6, inclusive os extremos 1 e 6. Este conjunto pode ser representado pela seguinte notação, intervalo fechado 1,6. Conjunto imagem é o conjunto formado por todos os números reais compreendidos entre 2 e 7, inclusive os extremos 2 e 7. Este conjunto pode ser representado pela notação. Abre cochetes, 2,7, fecha cochetes. Existe uma função que dá a soma dos ângulos internos de um polígono convexo em função do número de lados. A fórmula dessa função é Y é igual a N menos 2 vezes 180 graus, onde Y é a soma dos ângulos internos e N é o número de lados do polígono. Isso acontece porque se um polígono tem N lados, ele pode ser decomposto em N menos 2 triângulos, como você pode ver. E como você sabe, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Utilizando a função Y igual N menos 2 vezes 180, vamos determinar o conjunto I, imagem da função para N igual a 3, N igual a 4 e N igual a 5. Ou seja, temos que calcular a soma dos ângulos internos respectivamente de um triângulo quadrilátero e pentágono. Nesta situação, o domínio da função é representado pelo conjunto D igual 3, 4, 5. Para o triângulo, temos N igual a 3. Y é igual a 3 menos 2 vezes 180 graus. Y é igual 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Para o quadrilátero, temos N igual a 4. Y é igual a 4 menos 2 vezes 180 graus. Y é igual a 360 graus. Logo, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Para o pentágono, temos N igual a 5. Y é igual a 5 menos 2 vezes 180 graus. Portanto, Y é igual a 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Assim sendo, o conjunto Y, que representa o conjunto imagem da função, é formado pelos elementos 180 graus, 360 graus, 540 graus. Ou, simplesmente, Y é igual 180 graus, 360 graus, 540 graus. nosso próximo tópico é uma nova anotação para a função. Quando Y é uma função de X, escrevemos Y é igual F de X. Ou ainda, quando uma função X assume valores no conjunto A e Y assume valores no conjunto B, indica-se por F de A em B. Tome, por exemplo, a função F do intervalo fechado, um, dois, em R, definida por F de X igual a X ao quadrado. Por meio dessa anotação, podemos concluir que a função é definida por Y igual a X ao quadrado, com X assumindo os valores no conjunto intervalo fechado de 1 a 2 e Y assumindo valores no conjunto R. Vamos a um exemplo. Dada a função F de X igual a 2X mais 5, vamos determinar F de 2, F de 0 e F de 1. A função F de X igual a 2X mais 5 pode ser indicada por Y igual a 2X mais 5. Assim, concluímos que F de 2 é o valor que Y assume quando X é igual a 2. F de 0 é o valor que Y assume quando X é 0. F de 1 é o valor que Y assume quando X é igual a 1. Vamos aos cálculos. Ao substituirmos os valores de X na fórmula para a função temos F de 2 é igual a X igual a 2. Substituindo esse valor na fórmula da função teremos Y é igual a 2 vezes 2 mais 5 e portanto F de 2 é igual a 9. Para F de 0 X é 0 logo Y é igual a 2 vezes 0 mais 5 portanto Y é 5 e então F de 0 é igual a 5. Para F de 1 temos Y igual a 2 vezes 1 mais 5 assim Y é 7 e F de 1 é igual a 7. Retomando a questão apresentada no início desta aula observe o que é necessário fazer para calcular seu IMC. Para calcular o seu IMC basta dividir a massa isto é o seu peso pelo quadrado da altura sendo a massa medida em quilogramas e a altura em metros. Depois é só verificar em qual faixa da tabela do IMC encontramos resultado. Por exemplo uma pessoa mede 1 metro e 80 e pesa 87 quilogramas seu IMC será IMC igual a 87 divididos por 1,80 ao quadrado IMC igual a 87 divididos por 3,24 IMC igual a 26,85 Nesse exemplo a pessoa está um pouquinho acima do peso considerado normal mas isso não é necessariamente um problema o índice é apenas um indicador pessoas musculosas por exemplo podem ter um IMC alto e não serem gordas pelo que já aprendemos sobre o IMC percebemos que as condições de saúde de uma pessoa estão relacionadas ao IMC agora vamos analisar a seguinte situação uma pessoa de 1,70 foi ao médico na consulta o doutor disse que o IMC dela era de 30 e que este valor já era considerado alto e ainda que o IMC estava associado a massa corpórea ele recomendou que ela reduzisse o IMC para 24 mas acabou esquecendo de informar qual a massa corpórea dela no momento da consulta e a que ela deveria atingir ficando sem saber quanto teria que emagrecer vamos ajudá-la a fazer os cálculos para ela primeiramente vamos determinar a fórmula do IMC para uma pessoa de 1,70 de altura IMC é igual a massa sobre a altura ao quadrado fazendo a altura igual a 1,70 temos IMC é igual a massa sobre 1,70 ao quadrado ou IMC é igual a massa sobre 2,89 agora vamos calcular a massa da pessoa no momento da consulta naquele momento o IMC dela era de 30 então temos IMC igual a massa sobre 2,89 substituindo nessa forma IMC por 30 teremos 30 igual massa sobre 2,89 então a massa será de massa igual a 2,89 vezes 30 logo a massa é 86,70 kg quando ela foi ao consultório a massa corpórea dela era de 86,70 kg ou 86 kg e 700 gramas agora vamos calcular qual a massa corpórea que ela deverá atingir o médico informou que a meta era chegar a 1 IMC igual a 24 dessa forma na fórmula devemos substituir o IMC por 24 e IMC igual a massa sobre 2,89 dado que IMC é igual a 24 temos 24 é igual a massa sobre 2,89 logo massa é igual a 69,36 ou seja para atingir um IMC de 24 a massa corpórea desejada para ela será de 69 kg e 360 g e quanto ela deverá emagrecer a partir das massas que acabamos de calcular temos massa no momento da consulta 86,70 kg massa desejada 69,36 kg fazendo a subtração descobriremos quanto ela deverá emagrecer ou seja 86,70 menos 69,36 que é igual a 17,34 kg logo ela deverá perder 17,34 kg vamos ver outro exemplo utilizando uma cena do filme Super Size Me de New York Com base nesses dados, vamos calcular o MC do Morgan. A fórmula do MC é IMC igual a massa sobre altura ao quadrado. Como a altura é 1,85 m, o peso é 84 kg. Temos IMC igual a 84 sobre 1,85 ao quadrado. Logo, o IMC igual a 24,54. Na realidade, o filme mostra o personagem Morgan fazendo um regime à base de fast food durante 30 dias, para verificar os efeitos de uma dieta não balanceada. Observe o que acontece com o seu peso após essa dieta. Com base no novo peso de Morgan, vamos calcular o MC do Morgan depois da dieta. A fórmula do MC é IMC igual a massa sobre altura ao quadrado. A altura não se alterou, continua 1,85 m. Mas como o peso mudou e agora é 92,2 kg, seu IMC também mudará. Vamos aos cálculos. IMC igual a 92,2 sobre 1,85 ao quadrado. Logo, IMC igual a 26,94. Após um mês nessa dieta, o MC de Morgan passou de 24,54 para 26,94, saindo assim da faixa considerada normal. Vimos que as funções matemáticas servem para diversos tipos de cálculo. Uma delas é bem conhecida pelos estudiosos da física. A função horária do espaço no movimento uniformemente variado, que é definida da seguinte maneira. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Esse é o tipo de movimento em que a velocidade do corpo muda de maneira uniforme, como por exemplo, na queda vertical de uma maçã madura. Mas um corpo em queda livre só sofre aceleração até que seu peso se iguale à força de resistência do ar. A partir deste instante, ele adota um movimento uniforme. É por meio da análise dessa situação que se chega a uma informação vital para a prática do paraquedismo, que se apoia na matemática para determinar o tempo e a altura segura para cada salto. Vamos a um exercício. Uma bola é abandonada a 80 metros do solo. Em qualquer instante da queda, a altura da bola em relação ao solo é dada em metros por H de T é igual a 80 menos 5 T², em que T, em segundos, é o tempo decorrido após a bola ter sido abandonada. Nessas condições, qual é a altura da bola 2 segundos após ter sido abandonada? A função que relaciona o tempo e a altura é a H de T igual a 80 menos 5 T². O tempo a ser considerado é 2 segundos. Vamos à tela. H de T igual a 80 menos 5 T². H de T é igual a 80 menos 2 T². H de T é igual a 80 menos 20. E, portanto, H de T é igual a 60. A altura é 60 metros. Depois de quantos segundos essa bola se choca com o solo? Ora, precisamos fazer, então, o H de T igual a 0. Assim, nós conseguiríamos encontrar qual é o valor desse tempo. Se temos H de T igual a 0, substituindo na equação, nós vamos ter 0 é 80 menos 5 T². Vamos isolar 5 T². Portanto, 5 T² é igual a 80. Ou ainda, T² é 80 sobre 5. Portanto, T² vale 16. Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, nós temos que T é igual a mais ou menos 4. Como o tempo não pode ser negativo, nosso tempo é, na verdade, 4 segundos. Vamos a outro exercício. Numa fábrica, o custo em milhares de reais para a produção de X unidades de certo produto é dado por F de X igual a X³ menos 10X² mais 300X mais 500. Vamos obter F de 0, F de 1 e F de 10. Para F de 0, X assume o valor 0. Ou seja, vamos determinar o custo para a produção de 0 unidades. Vamos aos cálculos. No lugar de X, nós colocamos o valor 0. Então, F de 0 será 0³ menos 10 vezes 0² mais 300 vezes 0 mais 500. ou seja, F de 0 será dado por 500. Em seguida, vamos calcular agora quando X assume o valor 1. Assim, para produzir uma unidade, nós teremos F de 1 é igual a 1³ menos 10 vezes 1² mais 300 vezes 1 mais 500. fazendo as continhas, teremos 1 menos 10 mais 300 mais 500 que resulta em 791. Finalmente, vamos trabalhar agora pensando em 10 unidades na produção. Assim, nós temos que calcular o F de 10. Note você que estão substituindo o X por 10. Então, nós teremos 10³ menos 10 vezes 10 ao quadrado mais 300 vezes 10 mais 500 que resulta em 3.500. Então, a resposta desse exercício é a seguinte. O custo para produzir nenhuma unidade é de 500 mil reais. O custo para produzir uma unidade é de 791 mil reais. E, finalmente, o custo para produzir 10 unidades é de 3 milhões e 500 mil. Outro exercício. Uma caixa d'água tem capacidade para mil litros. Quando ela está com 200 litros, uma torneira é aberta e despeja na caixa 25 litros por minuto. qual a fórmula que relaciona a quantidade de água na caixa Y em litros em função do tempo X em minutos? Sendo Y a quantidade total de água na caixa d'água e X o tempo que a torneira ficou aberta, temos. Quando o tempo for 0 minuto, a quantidade total será dada pela seguinte fórmula. Então, se o tempo é 0, nós temos Y igual a 200 mais 0 vezes 25 resultando em 200. Quando o tempo for 1, ficamos com o seguinte resultado. Y é igual a 200 mais 1 vezes 25 totalizando 225. Quando o tempo for 2 minutos, a quantidade será Y igual a 200 mais 2 vezes 25, ou seja, 250 litros. E por fim, quando o tempo for X minutos, a quantidade total da água será Y igual a 200 mais X vezes 25 ou ainda Y igual a 25 X mais 200. Quanto tempo transcorre do momento em que a torneira é aberta até o enchimento total da caixa, para que a caixa d'água fique cheia, devemos ter 1.000 litros de água no total. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar essa função e reescrevê-la assim, Y igual a 25X mais 200. o valor total Y passa a ser 1.000. Substituindo na fórmula, teremos 1.000 é igual a 25X mais 200. Queremos achar esse valor X, então vamos isolá-lo. 25X será 1.000 menos 200, ou seja, 800. portanto, X é igual 800 sobre 25, ou ainda X é 32. Logo, o tempo necessário para que a caixa d'água fique cheia é 32 minutos. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras. Introdução à História da Matemática de Howard Eves, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática de Carl Boyer, publicado pela editora Edgard Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens, contada pelos números e pelo cálculo de George Ifra, publicado pela editora Nova Fronteira. e pelo cálculo